Mosconi, sucesso absoluto. Completo e absoluto. Completo e absoluto. Você lembra do Plano 500? Lembra do Plano 500, é isso que eu queria fazer. Pois é. Acabou o Plano 500. Por que acabou o Plano 500? Essa primeira fase aqui, totalmente vendida, 4 touras. Primeira fase totalmente. Já estamos lançando o Costa Marina 2. Dois, Costa Marina 2, que tem mais da metade vendida. Então você tem que aproveitar. Tem uma localização show de bola, porque você tem muito verde aqui. Muito verde, localização privilegiada. Há 5 minutos do centro de Diadema. 5 minutos do Diadema, você tem tudo o que precisa. Bancos, escola, comércio, hipermercado, tudo próximo. É Armando Pinelli, 282, travessa da Água Fonda. Fácil para você chegar. Agora, as prestações, menos de 500 reais por mês. Você vai sair do aluguel, vai esquecer o aluguel e vai morar no que é seu, certo? Sem dúvida, com o financiamento da Caixa Federal, né? Com todas as garantias. E a maior garantia que você pode ter é que já está pronto para você morar. Isso é a melhor parte, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Com um lazer completo, playground, salão de festa, salão de jogos, piscina adulta e infantil. Segurança, churrasqueira. Quadra poliesportiva. Tudo. Um verde, uma praça de convívio. É show. Você tem que vir conhecer para fechar negócio, tá? Porque você vai dar uma entrada que é pequena. São apenas 4 parcelinhas de 1.650. 4 parcelas de 1.650. Assume o financiamento na Caixa. Pode usar o fundo de garantia. E aí vai pagar prestações menos de 500 reais. Menos de 500 reais. Pega a chave e já mora. 484 reais por mês é a prestação da Caixa Federal. Vou falar uma coisa para você. Se você deixar passar, depois você vai ficar chifando o dedo falando, é, eu deixei passar a oportunidade de ter o meu apartamento. Então não deixa acontecer isso. E vem correndo para cá, vem conhecer, vem fechar negócio. O pessoal está esperando você. Faltou um pouco mais da metade para ser vivido. E tem um presente da Cegos, né? Qual que é o presente? Aqueles que comprarem agora, a Cegos vai pagar aquelas despesas em TBI, que duram na Caixa Federal, que é um muito bom dinheiro, que iria gastar agora, a Cegos paga. Paga tudo? Exatamente. O que é que você está esperando? Vem correndo para cá de segunda. A segunda tem o plantão das 9h às 19h, certo? Exatamente no local. Aqui na Armando Pinelli. 282. Travessa. Da Água Funda. É Diadema, tá? Incorporação, realização Cegos. São Cegos, empresa consorciada Camargo Ortega. Planejamento e vendas. Da JAT. O telefone é 4091. 4823. 4091. 4823. Costa Marina, 2.